Fala, Léo. Iniciando a coletiva com o Léo Pereira, atacante do CRB. A primeira pergunta é do Matheus Guimarães, Gazeta Web. Boa tarde, Léo. Você acredita que os eventos extra-campo no qual o seu nome foi relacionado e que acabou gerando uma pressão em você, influenciou no seu desempenho dentro de campo? Primeiramente, boa tarde. Eu acho que esse momento que teve o extra-campo, ficou para o extra-campo. Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei da minha índole. Tive um momento de fraqueza, acabei errando, pecando nisso. Mas isso daí não interferiu nada dentro de campo, porque dentro de campo eu venho fazendo o meu. Que é, pelo menos, se eu não estiver bem tecnicamente, eu vou estar dando a vida pelo time. Se eu não estiver bem fisicamente, eu vou estar, em alguma forma, vou tentar ajudar a equipe de alguma forma. Então, eu não me vejo como uma pressão, um extra-campo que deixou eles já dentro de campo. Eu acho que não. Isso daí só foi um momento mesmo e que aquilo ali já passou e não irá se repetir. A pergunta do Orlando Batiste, da Gazetas News. Léo, você encontra dificuldade para se adaptar ao modelo do Bruno Pivete? Não, pô. Não, não. O treinador é um treinador excelente, um treinador muito bom. Tem bastante conteúdo para passar para nós, jogadores. Então, isso é muito interessante, é uma forma de trabalhar muito boa. E a gente vem comprando essa ideia dele, que ele passou para nós. E agora a gente vem de dois jogos aí que a gente já conseguiu ver resultados até que em números, né? Números, excelente. E agora é a gente manter. A gente manter trabalhando, pegando as ideias que ele vem passando para nós. Porque o time está se encaixando bem mesmo. E agora é só esperar uma vitória mesmo para que a gente possa dar procedimento aí e alcançar bem na tabela. A pergunta do Guilherme Nobre, da Gazeta News Sports. Boa tarde, Léo. Como está o emocional do time com esse momento difícil? Pô, a gente está chateado, abalado, né? Pelo fato de vir em três jogos sem uma vitória aí. Então, é um momento que a gente sabe que é delicado. A gente vem sabendo disso. Mas a gente também sabe que a gente vem de dois jogos que a gente mostrou estar diferente. O estádio é contra uma equipe muito forte, como o esporte. Então, a gente sabe que a gente já viu uma diferença aí. Agora é provar amanhã na quinta-feira, trapixão, para que a gente possa mostrar resultado e conseguir sair feliz e voltar àquela alegria, àquela energia positiva que a gente sempre teve e tem ainda, que a gente não perdeu e ganhar o jogo. A pergunta é do Marcelo Rocha, do Timarço da Gazeta. Léo, boa tarde. Com todos os jogadores de linha em queda de rendimento, como é que crava a permanência do CRP na Sarveira? É aquele ditado, né? A gente tem que ganhar jogos, né? Começar a ganhar jogos para a gente se manter, para a gente poder subir na tabela. Porque a gente sabe da dificuldade, como tem vários times aí que também estão brigando pelo rebaixamento. A gente sabe que não é o nosso local ali, não é o nosso lugar. A gente está ali, mas não é o nosso lugar. A gente sabe que não é o nosso lugar. Então a gente vai brigar, a gente vai dar o nosso máximo para que a gente possa sair desse local e poder manter numa realidade para nós, que a nossa realidade real mesmo era para estar entre uma briga ali para subir para a primeira e não para estar brigando para cair. Mas é agora que a gente manter para a gente começar a focar e ganhar jogos aí para a gente sair dessa situação. A pergunta do Bruno Protasso, da Rádio Pajussara. Léo, boa tarde. Nos próximos seis jogos, o CRP vai enfrentar cinco times que lutam contra o rebaixamento. Essa é a sequência mais decisiva para vocês no campeonato? A gente sabe que a gente já vem de muitos jogos procurando já a decisão. Porque para nós todos os jogos é decisão. Não é agora que vai... A gente sabe que agora é uma situação mais delicada, mas a gente sabe que a gente já vem também procurando isso daí já para ser decisão de vários jogos de antes. Mas agora é a gente saber que agora cada detalhe é detalhe. A gente tem que dar o nosso máximo, a gente não pode pecar. A gente tem que ver cada detalhe, cada cisco e poder chutar para longe para que não possa afetar nós, jogadores, toda a comissão e todos os torcedores. Agora a gente se unir e poder sair dessa situação todo mundo junto. A gente tem que ver cada detalhe, mas a gente tem que ver cada detalhe.